Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal. Estou de cabelo molhado, então vocês sabem que eu vim finalizar o cabelo junto com vocês. Espero que vocês gostem, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, eu me chamo Oslane e aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo, tá bom? Conto com você. Então meus amores, como vocês já viram aí no título do vídeo, vídeo de batalha, vocês amam? E eu estava super em dúvida na batalha que eu ia gravar hoje, então eu pedi a opinião de vocês lá no Instagram, então se você não me acompanha no Instagram, a mulher está perdendo porque as meninas que estão por lá sempre participam dos vídeos, tá? E aí gente, eu coloquei uma enquete e olha só quem venceu. Eu coloquei que eu estava em dúvida entre batalhar os cremes multifuncional e esses dois para volume e quem ganhou foi a batalha de volume. Então, vamos lá. Vai ser uma batalha para quem ama volume. Então, sim, boom volumão e super volumão. Salon Line versus Seda, qual vai ser o melhor? Eu quero saber se vocês já usaram, eu já usei os dois. Vamos lá ver o que vai dar. Eu estou super curiosa, confesso para vocês. E vamos ler a descrição de cada um. Super volumão, volume nas alturas, definição dos cachos, cachos soltos, hidratação, movimento e leveza. Tem filtro UV, tá bom? E contém óleo de semente de melancia, óleo de argã e de pantenol. É indicado para ondulados, cacheados e crespos. Super volumão da Salon Line. Tem um litro, muito creme. O meu já está na metade porque eu já usei bastante. E agora vamos para o Seda, que a embalagem é menor, tá bom? Mas eles têm um potão de um quilo desse creme aqui. E esse creme contém depantenol e óleo de macadâmia. Creme para pentear, volume valorizado. Esse é liberado. Então já fica aí a dica para vocês. E ele também contém filtro UV. É indicado para as curvaturas 3ABC, 4ABC. Ou seja, cacheados e crespos, tá bom? Também tem dizendo que dá uma super definição e uma super hidratação. Que é a mesma coisa desse aqui. Ó, promete definição dos cachos, hidratação e cachos soltos. Vamos lá para essa batalha. Vamos deixar de conversa e vamos embora. Então eu estou aqui com o cabelo úmido, tá bom? Ó, e agora a gente vai dividir o cabelo certinho ao meio. A única coisa que eu não gosto desse creme é que quando você está com a mão melecada ou meio molhada, fica difícil de tirar o produto porque vai deslizando, porque o pote é pesado, tá? Então eu sempre tiro a tampa para colocar na mão. Então a melhor forma de pegar é assim mesmo, tá? Vou mostrar para vocês a consistência de perto. O cheirinho é bom. Ele é um creme meio perolado. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Ele não é um creme super grosso, ó. E ele é meio perolado e forma essa teia, ó. Vocês estão vendo? Então eu vou aplicando, ó, mexa, mexa. E aí venho com o pente e amasso, tá? Vai ser esse o processo que eu vou fazer. E, gente, esse creme da Salon Line de um litro, ele custa aproximadamente R$20,00, R$22,00, tá bom? Pelo menos é o preço que eu encontro aqui em Guarulhos. Mas eu sempre digo que pode variar muito do lugar que você mora. Tem lugares que pode encontrar mais barato, tem lugares que pode encontrar um pouquinho mais caro. Então é isso. Eu vou fazer aqui a fitagem desse lado e já já volto. As mechas eu não estou separando muito finas porque a gente quer volume. E vou fazendo a fitagem, mas desfiando um pouco o cabelo, como vocês estão vendo aqui, ó. Porque o intuito é volume mesmo, tá bom? Ó, terminei esse lado. Agora eu vou dar uma amassada aqui de leve. Vou vim com a mão e vou chacalhar um pouquinho pra soltar a raiz, tá? Porque a gente quer volume. Então, já vamos começar a preparar o cabelo pra isso. Ó, soltei. Pronto. Agora vamos pra esse lado aqui que a gente vai usar seda. Eu tô até esquecida porque faz muito tempo que eu não uso ele. Tem um cheirinho ok. O boom definição é mais cheiroso. Essa é a consistência do seda. Ele não desliza com facilidade. Ó. Caiu agora no meu pé. Ele é um pouquinho grossinho, mas também não é muito grosso. Dá pra vocês verem. E esse seda, no tamanho que eu tenho aqui, que é esse pequeno, ele custa em média R$8, tá? De R$7 a R$8, R$9, mas lembrando que ele tem a versão de 1kg, tá bom? Então, esse é o preço dessa embalagem minozinha. Então, apliquei, amasso. Pronto, ó. Finalizei o lado de seda. Agora vou passar a mão aqui em cima, né? Então é isso. Agora é só esperar esse cabelo secar, ó, naturalmente. Não vou ficar tocando, não vou ficar amassando. Vou deixar ele secar quietinho e volto pra gente ver juntas esse resultado. E vou deixar também pra ativar o volume, soltar o cabelo junto com vocês. Voltei, meus amores. Cabelo 100% seco, não amassei. Gente, eu tava aqui pensando que eu esqueci de soltar a raiz desse lado aqui, né? Então, me desculpem. Eu esqueci completamente. Ó, os dois lados estão com aquele efeito de durinho. Não sei se dá pra vocês perceberem ainda a imagem, porque eu ainda não amassei. Então, é assim, ó, que o cabelo tá. E agora o que a gente vai fazer é começar a amassar, tá? Então, eu vou amassar o cabelo, vou soltar a raiz, do jeitinho que eu faço quando eu quero volume. Tá bom? Então, é só ir amassando. Gente, você já vê a diferença de quando o cabelo fica com efeito durinho? E agora, depois que você quebra e amassa? Olha a diferença que o cabelo fica. Salon Line Seda. E aí, meus amores? O que vocês acharam? Estão vendo alguma diferença entre um lado e outro? Ó, vou tentar mostrar mais de perto pra vocês verem. Ó, as pontas estão assim, ó. É assim que o cabelo tá. Ó, Seda. Salon Line. E vamos lá, vou compartilhar com vocês o que eu achei, as diferenças que eu notei, tá bom? Ó, Salon Line Seda. Salon Line promete volume nas alturas, definição dos cachos, cachos soltos, hidratação, movimento e leveza. E Seda promete volume valorizado, super definição e hidratação, tá bom? Esse aqui promete deixar os cachos soltos, que o outro não promete. E, gente, se vocês olharem, o lado de Seda, os cachos estão bem mais soltos do que Salon Line. E eu percebo que esse lado aqui, de Seda, tá bem mais leve, o cabelo tá muito levinho, com mais balanço e com mais brilho. Não sei se vocês vão ver. Olha como esse lado aqui tá murchinho. Ó. Vocês estão vendo? Esse lado aqui de Seda, o cabelo tá mais leve. Esse aqui, o cabelo tá mais, como eu posso dizer, o volume tá mais controlado. E, de hidratação, eu sinto que os dois estão hidratados. Eu, olhando assim, eu prefiro Seda. Por quê? O meu cabelo, ele tá mais leve. O intuito desse vídeo é pra volume. São cremes específicos pra dar volume ao cabelo, tá? Definir, mas deixar o cabelo com volume. Então, eu acho que Seda cumpriu mais com esse quesito. De hidratação, de definição, leveza e cabelo, ó, volumoso. É bem mais fácil dar volume nesse lado aqui, que nesse aqui, ó. Vocês estão vendo? Sobre definição, eu não tô vendo muita diferença entre um lado e outro. Mas, se for olhar bem direitinho, eu acho que o lado de Salon Line tá mais definido. Os cachinhos, ó, estão mais definidos do que o lado de Seda. Seda, o cacho tá mais ao vento. Tá definido, mas o cacho não tá tão enroladinho. Essa foi a batalha de hoje. Quero saber o que vocês acharam. Deixa nos comentários. E se você nunca testou nenhum dos dois, depois desse vídeo, qual você compraria? Qual você ficou mais com vontade de testar? Tá bom? Eu quero saber. É isso, meus amores. Eu amo os dois. Mas, Seda, nessa batalha, ganhou. Tá bom? É isso. Me acompanha lá no Instagram. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Compartilha esse vídeo. Compartilha o canal com as suas amigas, tá bom? Que eu tenho certeza que algum vídeo aqui vai ajudar ela. É isso aí. Eu amo todas vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Agora eu vou colocar meu cabelo um pouquinho aqui pro lado, né? Pra mim, pelo menos, porque toda vez eu fico me sentindo estrada com o cabelo totalmente ao meio. É isso. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.